Parece que a minha nariz é fazer tudo pelas pessoas e tira o direito individual. É, aí fica assim uma situação de falar assim, poxa, por recebermos isso aqui, poxa, está do bom, está lidando com uma coisa, mas não tem assim, não, isso não é uma junta, isso é o direito. Se você está numa escola gratuita, tem muita gente, acabou de ouço, então, ai, não paga, gente, vocês pagam, porque você paga sem imposto, não sei o que você tem.